Se pudesse estaria agora Nos braços de alguém que adoro Eu não posso e não sei onde está Em silêncio baixinho eu choro Meu consolo é teu retrato Tão sozinho por ti eu imploro Volte pra mim bem depressa Não me faça sofrer assim Não sei o teu endereço Oh meu bem tenha pena de mim Vou chamar bem alto teu nome Para que todos possam ouvir Estou morrendo de amor Chorando não posso sorrir Vou chamar bem alto teu nome Para que todos possam ouvir Estou morrendo de amor Chorando não posso sorrir Eu não posso terá Eu não souro Estou morrendo de amor Eu não souro